ao vivo. Boa noite a todos, boa noite, doutor Augusto, boa noite, doutor Pedro, doutora Elenice. Estamos aqui no sétimo webinário da Amatra 19, juntamente com a Ematra 19. Sejam bem acolhidos aqui, seja bem acolhida, doutora Elenice, por todos. Obrigado pela presença. Todos também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, muito obrigado também. Eu me chamo Elen da Silva Esteves, sou diretor, sou juiz titular da Sede Mavara, de Maceió, e diretor da Amatra 19. Este evento é cultural, faz parte da agenda da nossa diretoria, o incentivo da doutora Carolina Bertrand, nossa presidente, e tem o fim de fazer reflexões sobre a cultura jurídica, ciência jurídica atual. O nosso modelo e as regras decididas aqui por nossos palestrantes, foi assim, cada palestrante tem um modelo também prático e suave, cada palestrante tem 30 minutos para expor o tema, e abriremos para algumas perguntas de 10 minutos, se for possível, dentro do tema regulamentar. Apenas para informar, foi acertado com os palestrantes que a ordem será doutor Augusto César, depois doutor Elenice, depois doutor Pedro Inácio. Isso porque o doutor Augusto César, depois da nossa fala, precisará sair para um compromisso familiar, e desde já entendemos e agradecemos a ele a presença e o tempo disponível para debater sobre a ciência jurídica. Antes de começar, meus amigos e minhas amigas, propriamente, eu vou fazer uma breve intervenção sobre o tema, sobre o título do tema, porque o título do tema causa uma certa estranheza, por exemplo, jurisdição dos direitos fundamentais na ótica da interpretação sem fim. Essa expressão, interpretação sem fim, pode trazer alguma essa estranheza, porque poderíamos pensar toda interpretação jurídica tem fim, não é bem assim, não é doutor Augusto, mas doutor Pedro, basta ver também, doutor Elenice, basta ver como os tribunais já mudaram, por exemplo, a atualização dos créditos trabalhistas. Então, antes de começar, para explicar essa expressão, interpretação sem fim, é preciso estabelecer três premissas. A primeira, que uma interpretação sem fim não significa uma interpretação sem critério, ela tem algum limite, ela tem algum endereço, mas o problema, meus queridos amigos e amigas, é que esse endereço, às vezes, pode mudar. E aí vem a segunda premissa, a segunda premissa, que é dentro de um texto jurídico, o texto jurídico é apenas um recorte da realidade, mas quando o mundo dos fatos, ele vai ter inúmeras possibilidades e interpretações. Essa é a segunda premissa. E a terceira premissa, meus queridos amigos, é que no estágio atual da evolução, da interpretação, não dá para estudar tudo sobre interpretação, mas no estágio atual, a interpretação hoje, a leitura que se faz para se interpretar é o seguinte, que um texto interpreta outro, ou textos interpretam outro. O texto não se interpreta a partir de si mesmo. Essa é, pelo menos, uma visão evolutiva da interpretação. É difícil, então, dizer, doutor Pedro Nascio, é difícil. Dentro de várias decisões excelentes, qual é a mais, qual a certa? Nós vemos, às vezes, os tribunais, o doutor Pedro vai falar sobre isso, que o voto 6 a 5, 4 a 3, 3 a 2, a minoria, às vezes, tem votos excelentes. E como identificar, então, às vezes, a decisão correta? O cidadão pode ficar nessa dúvida. O que interessa é o seguinte, que dentro do contexto desses textos que interpretam outros textos, nós podemos dizer, então, que já que não podemos identificar qual a decisão, dentre as excelentes, qual a certa, podemos identificar, ao menos, doutor Pedro, aquela que pode ser ruim. E aquela que pode ser ruim é aquela que não passa pelo filtro dos direitos fundamentais. Essa é o grande, é a grande debate, é a grande, é a grande ideia, é a grande, do momento da contemporaneidade. Então, aqui, nós temos, por exemplo, e voltando agora ao tema, para apresentar o doutor Augusto César, que é promotor, professor, mestre, doutor, estudioso do assunto, vem nos falar, meus amigos e minhas amigas, sobre o princípio da fraternidade e sua aplicação em todas as áreas jurídicas. Doutor Augusto, então, o direito pode nos obrigar a ser generosos? Não quer dizer, por exemplo, doutor Augusto, se uma minha empregada falecer, Deus não queira isso, não permita isso, mas se minha empregada falecer, o princípio pode me obrigar a comprar-lhe um, dar apoio à família com o caixão, se eu não apoiar, posso ser penalizado? Então, são essas questões, esses debates que nos angustiam. A doutora Elenice Moraes, também professora, advogada, mestre, doutora, está aqui conosco, uma estudiosa no assunto, está também um tema fundamental, que é o direito da mulher em situação de vulnerabilidade. E nós ficamos pensando, então, se existe esse direito de afastamento, já que não existe uma lei específica, doutor Augusto. Então, existe lei para uma mulher em situação de vulnerabilidade, se afastar do trabalho, do emprego. Então, é um grande desafio da doutora Elenice nos convencer sobre isso. E, por fim, virar o doutor Pernasso, que é um dos expoentes jurídicos do nosso TRT-19. Ele é diretor da Escola Judicial, conselheiro da Escola Nacional, um estudioso. Os seus votos sempre muito profundos. Inclusive, recomendo que os amigos procurem saber um voto que recentemente deu sobre o direito dos trabalhadores em aplicativos, que ele citou várias decisões dos tribunais internacionais, outros tribunais de outros países. Então, vale a pena ler como fazer um debate histórico. O doutor Pernasso é muito querido aqui nessa região e vai nos apresentar, vai nos fazer entender sobre as críticas aos tribunais, aos tribunais, se essas críticas são justas, adequadas, quais os limites, quando a crítica, doutor Pedro, é aquela que faz com que a democracia possa melhorar. Esse é o grande desafio da crítica, porque a crítica é boa para a democracia, não é ruim para o homem público. Estamos aqui ao lado das instituições, mas a crítica é boa, a gente tem que entender isso e o doutor Pedro vai nos falar sobre esses temas, esse tema muito delicado sobre a visão equivocada dessas críticas aos tribunais superiores, o papel dos tribunais e das instituições. Sem mais delongas, meus queridos amigos e amigas, foi apenas para fazer a defesa do nosso título, entender como se comporta nessa interpretação, nessa evolução, que chamamos agora o professor e promotor, o professor Augusto César, que nos falará sobre o princípio da fraternidade e sua aplicação adequada na jurisdição. Doutor Augusto, com você, com a palavra, meu querido amigo. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradecer ao meu querido amigo Alan pelo convite que me foi feito, uma honra sempre compartilhar, refletir sobre temas tão importantes com você e me permita me chamar de você, dada a nossa amizade. Eu quero saudar também ao doutor Pedro Inácio da Silva e à doutora Helenice de Moraes, minha querida amiga, minha colega de doutorado. Um prazer e um desafio participar desse evento, dividir esse espaço de reflexão com juristas de tão alta qualidade como vocês são. E também dizer que estou com saudades de Maceió, uma das mais belas cidades do Brasil, e espero em breve ir à cidade de Maceió. Bom, o tema que me foi confiado pelo doutor Alan foi o princípio constitucional da fraternidade e seu conteúdo jurídico, jurisdição adequada para o uso do princípio. Bom, eu tentarei ser breve, o doutor Alan me disse que eu tenho 30 minutos, vou colocar o meu cronômetro aqui, porque eu sou cumpridor de ordens e regras. Veja só, a minha explicação, a minha reflexão hoje, eu tentarei dividir em três partes. No primeiro momento, mostrarei que a fraternidade, ela é positivada, ainda que de modo implícito, no ordenamento jurídico brasileiro, e portanto ela é uma categoria jurídica. Falaremos em seguida do conteúdo da fraternidade, o que significa o princípio da fraternidade. Darei um exemplo envolvendo o consumo consciente, e depois eu farei uma reflexão sobre a aplicação do princípio da fraternidade no âmbito da prática judicial. Bom, então, vamos lá. A fraternidade, meus queridos amigos e amigas que estão aqui presentes, a fraternidade foi reconhecida, interpretada e praticada politicamente pela primeira vez na Idade Moderna, com a Revolução Francesa de 1789, encravada, inclusive, na trilogia da liberdade, da igualdade e fraternidade. Ou seja, o movimento liberal revolucionário, do final do século XVIII, a fraternidade passa a ter uma dimensão política, até então não jurídica, era apenas política. Mas que em seguida, isso aqui é importante ressaltar, mas que em seguida desaparece da cena pública, e cai, portanto, no esquecimento. Este fato, que veio a influenciar a construção do pensamento político e jurídico na sociedade ocidental dos séculos XIX e XX, foi muito importante. Esse esquecimento foi importante. Sobre que aspecto? Porque o texto formal, por exemplo, da Constituição Federal de 88, não se refere expressamente à fraternidade. Então, houve essa consequência do esquecimento da fraternidade, de não ter sido lembrada, portanto, nas Constituições pós Segunda Guerra Mundial. Mas, no Brasil, a fraternidade, apesar de não estar expressamente prevista no texto formal da Constituição Federal de 88, pode-se afirmar que há o seu reconhecimento implícito. E aqui é importante dizer que a Constituição escrita, a ideia de Constituição escrita, não exclui a existência de normas de nível constitucional não escritas, razão pela qual a Constituição formal pode ser complementada por normas constitucionais materiais. Tradicionalmente, isso aqui é importante também ressaltar, a Constituição é classificada em formal e material. A consequência dessa separação que foi imposta pela sacralização do poder constituinte, efetivada pelo constitucionalismo liberal do século XIX, a consequência foi a negação da existência de outras fontes de direito constitucional para além do poder constituinte. Claro que, com o passar do tempo, a noção de Constituição material e de Constituição formal, as noções foram retomadas pela teoria do direito. E aqui eu cito especialmente Hans Kelsen, que utilizou essa distinção entre Constituição formal e material com a finalidade de aclarar a sua ideia de hierarquia normativa. Para Kelsen, a Constituição em sentido formal seria, em linhas gerais, bem sinteticamente, a Constituição em sentido formal seria um documento solene, escrito, imposto pelo poder constituinte originário e dotado de supremacia. Ao passo que a Constituição em sentido material para Kelsen consistiria em uma norma positiva ou em normas positivas através do qual é regulada a produção das normas jurídicas em geral. A Constituição em sentido formal se revela como um conjunto de normas que regula a vida da sociedade, a vida do Estado, dos cidadãos, instituídas pelo poder constituinte e plasmadas, cunhadas em um texto escrito solene. E, como eu disse, com primazia em relação às demais leis estatais. Por outro lado, a Constituição material, ela pode e deve ser entendida como um conjunto de normas em que se percebe o caráter constitucional a partir do seu conteúdo, ou seja, da matéria que veicula, independentemente de elas terem sido produzidas por um poder constituinte ou mesmo por um procedimento qualificado e distinto do processo legislativo das leis infraconstitucionais. É possível, portanto, de modo muito sintético e resumido, identificar normas constitucionais fora do texto formal da Constituição quando elas disciplinarem matérias, como eu digo, com DNA constitucional, ou seja, com dignidade constitucional intrínseca. Vejam, a Constituição, ela é um sistema aberto de regras e princípios, ou seja, é uma obra incompleta, que vai além da Constituição formal fruto do poder constituinte, de modo que se permite o reconhecimento e a identificação de normas constitucionais fora do texto formal da nossa Constituição. Essa perspectiva, portanto, permite identificar novas normas constitucionais independentemente de alteração formal da Constituição por meio das emendas, frutos do poder constituinte e derivado reformador. E aqui eu poderia citar os costumes, as convenções, as práticas políticas, a interpretação judicial como exemplos de fontes que dão origem a normas constitucionais não escritas. O preâmbulo da nossa Constituição, e aqui é muito importante para a nossa compreensão da fraternidade, o preâmbulo da Constituição Federal, a despeito de toda a controvérsia existente acerca da sua normatividade, da sua força normativa, o preâmbulo, ele indica quais os fins devem ser alcançados pelo ordenamento jurídico constitucional. E nessa linha de raciocínio, o texto preambular se revela como fonte de direito constitucional e dela nós podemos extrair normas constitucionais não escritas. O preâmbulo da Constituição de 1988, ele é muito claro ao se referir a uma sociedade brasileira fraterna. O preâmbulo, ele cita, ele expressamente fala em uma sociedade fraterna, fala, portanto, em fraternidade. E neste ponto, serve como fonte do princípio constitucional implícito da fraternidade. Isso segundo as lições pioneiras, eu poderia citar aqui do professor Carlos Aires Brito, do professor Carlos Augusto Alcântara Machado, da professora Clara Machado, do ministro Rinaldo Fonseca, que são expoentes do princípio da fraternidade na atualidade. Enfim, a fraternidade está positivada implicitamente no ordenamento jurídico brasileiro e se apresenta como categoria jurídico-constitucional. É um princípio constitucional. Mas aí vem a grande questão. O que significa a fraternidade? Qual o conteúdo da fraternidade? Vejam, meus queridos amigos e amigas, a fraternidade é uma espécie de solidariedade horizontal, distinta da solidariedade vertical, caracterizada a esta, ou seja, caracterizada a solidariedade vertical por ser uma forma de intervenção do Estado, com o intuito de reduzir desigualdades sociais e permitir o livre desenvolvimento da pessoa humana. A fraternidade, pensada como solidariedade horizontal, se refere a uma espécie, e aqui vai o X da questão, uma espécie de socorro mútuo entre os próprios cidadãos, entre os próprios indivíduos, sendo o Estado apenas um mero fiador externo. A fraternidade, o princípio da fraternidade permite dar fundamento à ideia de uma comunidade universal, ou seja, de uma unidade de diferentes, nos quais, no qual, melhor dizendo, os povos vivem em paz, sem objeto, sem o julgo da violência, da tirania, e com respeito, isso sim é muito importante, das próprias identidades. E eu digo sempre, mais do que isso, a fraternidade, ela tem a aptidão para promover a paz social, o equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, o equilíbrio entre a responsabilidade individual e a responsabilidade social, a responsabilidade individual e a solidariedade, entre bens particulares e bem comum. A fraternidade, meus amigos, ela está, portanto, ligada a uma ideia de dever. De dever de quê? De reconhecer, isso aqui é muito importante, de reconhecer como irmão, como irmão, quem não o é por consanguinidade, sobressaindo, portanto, daí, obrigações de solidariedade, de respeito, de reciprocidade para com o outro, que é dotado de igual consideração e respeito profundo. No que toca ao conteúdo da fraternidade, eu gosto bastante das lições do professor Luiz Fernando Basotto, o jurista gaúcho, ele leciona e deixa muito claro que reconhecer a pessoa humana como irmão seria como reconhecer a pessoa, reconhecê-la como membro de uma mesma comunidade. e, portanto, significaria assumir a responsabilidade por ela. Eis que, numa comunidade, ainda que familiar, e a gente vê isso dentro das nossas famílias, todos, todos, são responsáveis pelo bem-estar de todos, havendo, portanto, um dever de solidariedade para com os demais, vedando-se, por consequência, a indiferença e a omissão. Meus amigos, reconhecer o outro como irmão significa respeitar, respeitar a sua liberdade, de modo que a adoção de comportamentos preconceituosos, intolerantes, sem empatia, ou mesmo o contrário à liberdade do outro, especialmente aquelas condutas que neguem a liberdade ou à condição de sujeito de direito caracteriza, essas condutas caracterizam uma posição ou atos não fraternos e, portanto, ilícitos. Por que de ilícitos? Porque essas condutas, esses comportamentos preconceituosos, intolerantes, de negação da subjetividade jurídica do outro, da dignidade do outro, leva à reificação, ou seja, à coisificação, principalmente de integrantes de grupos socialmente minoritários. A fraternidade se traduz, como eu poderia dizer, num dever de reconhecer o outro, sobretudo, quando o outro, ou aqueles, que integram parcela da sociedade, é excluída de postos de prestígio e poder social e político. Aí eu poderia citar os pretos, as mulheres, as pessoas com deficiência, os pobres, a população LGBTQIA+. Então, a fraternidade nos impõe o dever de reconhecer como igual a nós mesmos essas pessoas excluídas, essas pessoas que estão numa relação hoje de sujeição, de poder, e assim reconhecer o outro como titular dos mesmos direitos e obrigações. Enfim, a fraternidade compreende concorrer positivamente para o progresso material e espiritual das pessoas, notadamente daqueles que integram grupos socialmente minoritários. E aí, eu trago um exemplo da aplicação concreta do princípio da fraternidade no que toca ao consumo consciente. Isso para facilitar a compreensão daqueles que nos ouvem. Vejam, a humanidade vivencia na atualidade uma verdadeira crise ecológica. Isso provocada pela produção, especialmente pelo consumo humano. O consumo, meus amigos, afeta o meio ambiente. Por quê? Porque a natureza é quem fornece os produtos, ou seja, as matérias-primas para a produção de bens e serviços que são colocados no mercado de consumo. E isto impacta negativamente os direitos humanos. Por quê? Porque alguns fornecedores se utilizam do trabalho escravo, do trabalho infantil, violam direitos dos trabalhadores, isso com a intenção, violam também o meio ambiente e a natureza, isso tudo com a intenção de maximizar a produção, reduzir despesas e, consequentemente, aumentar os seus lucros. A humanidade já consome 25% mais recursos naturais do que a capacidade de resiliência, ou seja, de renovação do nosso planeta. Se os padrões de consumo e de produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários dois planetas Terra para atender as nossas necessidades apenas de água, alimento e de energia. Ou seja, esta situação já é refletida, por exemplo, no acesso irregular à água de boa qualidade, isso em várias partes do mundo. Notadamente, vamos trazer isso para mais perto, num sertão nordestino. Isso se reflete na poluição dos grandes centros urbanos, no aquecimento global. Aí a gente pode pensar no desastre de Teresópolis, do sul da Bahia, com chuvas intensas. Enfim, os atuais padrões de consumo da sociedade moderna são socialmente injustos e ambientalmente insustentáveis. Tanto é que o capítulo 4 da Agenda 21, assinada durante a Eco 92, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, esse capítulo 4, ele revela que as principais causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente mundial são os padrões insustentáveis de consumo e produção, especialmente nos países industrializados. E mais do que isso, motivo de séria preocupação porque tais padrões de consumo e produção provocam o agravamento também da pobreza. Então, como vocês puderam perceber, o ato de consumir traz danos. danos aos direitos humanos e também à natureza. Ocorre que, isso aqui é interessante, ocorre que, que o ato de consumir tanto pode contribuir, como eu disse, para a destruição do meio ambiente e desrespeito dos direitos humanos, como pode estimular, olha só, como pode estimular a produção de bens e serviços com menor impacto negativo ao meio ambiente e com observância das leis trabalhistas e o respeito aos direitos humanos e fundamentais. Vejam, se os riscos socioambientais decorrentes das formas atuais de produção e consumo são incertos, são imprevisíveis, é mistério, portanto, que as pessoas adotem urgentemente práticas de consumo, como eu digo sempre, consciente. E aí eu explico o que seria consumo consciente. Existem praticamente três variações de consumo. Existe o consumo alienado, um consumo acrítico, onde o consumidor não se preocupa com a qualidade e a procedência dos produtos, ele apenas se preocupa com a quantidade consumida. Existe o consumo crítico, em que a pessoa procura qualidade, evita desperdícios, evita excessos, considera, inclusive, o desenvolvimento sustentável, mas ainda existe uma terceira variação de consumo que é a mais importante de todas, que é o consumo consciente. O consumo consciente, no consumo consciente, o consumidor, ele antes de comprar, antes de adquirir bens e serviços, ele indaga de onde vem o produto, quem o produziu, em que condições foram produzidos, se foram respeitados o meio ambiente, os direitos dos trabalhadores, os direitos humanos em geral, e a partir das respostas obtidas, o consumidor norteia a sua decisão de consumo. então, o consumidor, ao tomar consciência de que a sua escolha no ato de comprar pode maximizar impactos sociais ambientais positivos e minimizar os negativos, ele pode, o consumidor pode contribuir decisivamente com o seu poder de consumo para construir um mundo melhor. Os consumidores conscientes, eu sempre digo isso, os consumidores conscientes do impacto do seu consumo no meio ambiente e na sociedade só irão escolher fornecedores que possuam programas de responsabilidade socioambiental e, consequentemente, obrigar as demais a adotarem comportamentos socioambientais corretos para que possam sobreviver no mercado. E aí entra a questão, mas será que o consumo consciente é um dever? Eu já adianto que sim e por força do princípio da fraternidade. vejam, o princípio da fraternidade, como eu já disse, ele obriga os homens, as pessoas, melhor dizendo, os seres humanos, a desenvolver uma atividade que promova o progresso material e espiritual da sociedade. De modo que todos nós deveremos contribuir de alguma forma para o bem-estar do outro, para o bem-estar da sociedade, na medida em que a fraternidade não significa apenas não prejudicar o próximo, mas sobretudo fazer o bem no outro. Por isso que a fraternidade não se contenta com a tolerância, porque a tolerância ela é omissa, a gente não perturba o outro, a fraternidade ela exige de nós uma conduta ativa, proativa, no sentido de fazer algo pelo bem-estar do outro. Portanto, o princípio da fraternidade é fonte direta e imediata de direitos, mas principalmente de deveres. A fraternidade ela compreende concorrer, insisto, concorrer positivamente para o progresso material e espiritual da sociedade e das pessoas. Portanto, o princípio da fraternidade, como eu disse no início da nossa reflexão, o princípio da fraternidade é uma categoria jurídica funcional. Portanto, é um instrumento normativo de regulação do comportamento individual que orienta o exercício da liberdade e da autonomia privada, devendo, portanto, o Estado ser fiador da incorporação da fraternidade na liberdade das pessoas. O princípio da fraternidade na qualidade de categoria jurídica não permite de modo algum que o consumo consciente seja entendido como um simples comportamento voluntário, o mesmo ético, uma mera boa prática ética, mas sim, o princípio da fraternidade impõe, tem que ser visto, o consumo consciente à luz da fraternidade, melhor dizendo, tem que ser visto como um dever fundamental decorrente da fraternidade. Por quê? Porque o consumo consciente é um dos meios de se promover a sustentabilidade, proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações e para garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores e os demais direitos humanos e fundamentais. A prática, olhando agora por outro ângulo, a prática de atos de consumos acríticos, indiferentes ao meio ambiente ou mesmo aos direitos humanos, indiferente à qualidade de vida das pessoas, revela, na verdade, um comportamento não fraterno e, portanto, atentatório à nossa Constituição e, consequentemente, ilícito. Então, partindo-se da premissa que a fraternidade é positivada na Constituição Federal de 1988, conclui-se que a responsabilidade social entre cidadãos é uma decorrência normativa ou constitucional da fraternidade e viabiliza a conscientização e a realização de direitos e deveres, tal como o consumo consciente. Enfim, o princípio da fraternidade se apresenta como um princípio ativo, motor do comportamento, da ação dos seres humanos que impõe deveres para com a comunidade e para com o outro, para com os demais. O princípio jurídico da fraternidade responsabiliza cada indivíduo pelos demais, pelo outro e, consequentemente, pelo bem da comunidade. O princípio da fraternidade promove a busca de soluções para aplicação de direitos humanos, direitos fundamentais e soluções para aplicação que não passam, olha só, necessariamente pela autoridade do Estado, pela autoridade pública. Valoriza-se, o princípio da fraternidade valoriza o papel das instituições privadas e, mais do que isso, do próprio cidadão. Isso na satisfação dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, econômicos e culturais e ambientais. O cidadão, portanto, está constitucionalmente obrigado a consumir conscientemente na medida em que o princípio da fraternidade tem, na qualidade de categoria jurídica, força prescritiva. Evidentemente, meus amigos, que o simples reconhecimento o simples reconhecimento do dever jurídico de consumo consciente é, por si só, incapaz de provocar uma mudança de comportamento dos consumidores alienados e acríticos, na medida em que o consumo já faz parte do nosso estilo de vida, do relacionamento entre as pessoas e, mais, promove a integração de indivíduos nos grupos sociais e isso tudo dificulta a mudança de padrões de consumo. É preciso, isso aqui eu quero deixar muito bem ressaltado, é preciso pensar e compreender as funções do direito na contemporaneidade e, especialmente, refletir sobre quais instrumentos jurídicos existentes no nosso ordenamento poderão ser utilizados para garantir o adimplemento do dever de consumo consciente ou, em outras palavras, para garantir o cumprimento à observância do princípio da fraternidade. Bom, feita essas explanações, essas reflexões, eu quero agora adentrar no nosso tópico específico, uma nova abordagem, eu quero trazer uma nova abordagem do princípio da fraternidade. É uma leitura do princípio da fraternidade na jurisdição, como é que o princípio da fraternidade influencia o processo decisório e aí eu levantei algumas questões, alguns problemas. primeiro deles, qual seria o papel da jurisdição na interpretação e na aplicação da fraternidade? E mais do que isso, a fraternidade serve de guia hermenêutico da legislação infraconstitucional e mesmo da legislação infraconstitucional e aqui nós vamos refletir um pouco sobre isso. Vejam, a jurisdição, principalmente a jurisdição constitucional, ela foi inicialmente teorizada como mecanismo de defesa da supremacia do texto formal da Constituição. No entanto, no constitucionalismo contemporâneo próprio do século XXI, a jurisdição, toda ela, não só a constitucional, se apresenta como um importante instrumento de concretização dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Daí que eu quero trazer para vocês uma bela frase do já saudoso jurista cearense Paulo Bonavides que reflete muito bem o que eu acabei de dizer. Paulo Bonavides ele disse que a época constitucional que nós estamos vivendo agora é a dos direitos humanos e a dos direitos fundamentais. Uma era que sucedeu uma época a época, melhor dizendo, da separação dos poderes. A jurisdição, portanto, ela deve ser utilizada como mecanismo de garantia, de respeito, de promoção, de proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. E dentre as funções do poder judiciário na atualidade, devo destacar a função de garantir a existência das minorias e assegurar a proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais previstos, tanto no texto constitucional como nos tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. E aqui o princípio da fraternidade, olha só o que eu vou dizer agora, o princípio da fraternidade ele serve, ele serve não, ele é diretriz para a atuação dos órgãos que integram o sistema de justiça, incluindo, claro, o poder judiciário. Serve de diretriz de atuação não só do poder judiciário, mas do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Defocacia Pública e da Defocacia Privada. Trago a baila, se vocês me permitem, um pensamento de Ronald Workin que ele diz o seguinte, olha, os juízes deverão julgar as lides a partir de argumentos de princípios, ou seja, a partir de regras e princípios existentes no ordenamento jurídico. Para a Dworkin, o ordenamento jurídico é um sistema composto de regras, um sistema coerente, composto de regras e princípios, onde se resolvem as lides, os conflitos, aplicando-se as regras por meio da subsunção e quando este caminho se mostra insuficiente, quando estamos diante, portanto, de hard cases, casos difíceis, entram em ação os princípios. Os princípios que são, como poderia dizer, padrões que devem ser observados, não porque vai promover o bem-estar, assegurar uma situação econômica favorável, política ou social, não, mas porque é uma exigência da justiça ou equidade ou de qualquer outra dimensão da moralidade. Isso é o que diz Dworkin. E aí entra a questão agora do princípio da fraternidade. O princípio da fraternidade, ele é, como eu disse há pouco, ele é um ato normativo, ele é uma norma jurídica, ele tem força, ele tem força normativa, ele está inserido no mundo jurídico e, portanto, tem força prescritiva. Ele obriga, ele proíbe, ele permite, me referindo aí às três modalidades deontica. Então, nós tiramos, extraímos do princípio da fraternidade deveres jurídicos de socorro, impostos pela legislação ao particular, mesmo por meio da interpretação. Mas aqui tem uma outra forma de enxergar o princípio da fraternidade. A fraternidade, ela, claro, ela obriga, ela determina, porque ela tem uma dimensão deontológica enquanto princípio constitucional, mas a fraternidade tem uma forte carga axiológica. E por ter uma forte carga axiológica, ela serve de guia hermenêutico, de vetor interpretativo da legislação. Assim, a prática da fraternidade deve ser adotada pelo poder judiciário, na interpretação e na aplicação do direito. mais do que isso, na solução das lides, dos conflitos que se apresentam. E aqui eu quero citar como exemplo de incorporação da fraternidade na decisão judicial, o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, protocolo editado pelo Conselho Nacional de Justiça. Por esse protocolo, magistradas e magistrados estão sujeitos, ainda que de forma involuntária e inconsciente, a reproduzir estereótipos de gênero, de raça presentes na sociedade. Isso está muito claro lá no protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. E aqui eu trago as lições muito importantes de um jurista, a Gilson Moreira, ele diz, ele leciona, ele diz que a raça determina diretamente a interpretação do significado dos textos normativos pelos magistrados. e isso é muito verdadeiro, principalmente quando estamos diante de casos judiciais envolvendo não somente conflitos raciais, mas envolvendo direitos das mulheres, dos pobres, das pessoas com deficiência, de membros que integram os grupos, a comunidade LGBTQIA+, enfim, na prática, o que a Gilson Moreira diz é que na prática há uma tendência dos juízes, principalmente homens, brancos, héteros e da classe média alta atuarem de forma passiva, indiferente à dor sofrida pela vítima, maiormente quando a vítima ela é preta, mulher, gay ou pobre. E isso afeta não somente a interpretação das normas jurídicas, mas também a valoração das provas e por consequência o próprio julgamento. Eu trago o exemplo também fornecido por Adilson Moreira em um outro trabalho dele chamado Racismo Recreativo, onde ele mostra no seu livro decisões judiciais, primeiro deixa eu dizer, explicar o que é racismo recreativo, em geral são brincadeiras, piadas com cunho racista, que envolve estereótipos derogatórios da comunidade preta, da negritude presentes na nossa sociedade. E o racismo recreativo é uma forma de violência, é uma forma de discurso de ódio que perpetua na nossa sociedade esses estereótipos e contribuindo inclusive para a manutenção da violência, da exclusão das pessoas que integram a comunidade negra de postos de prestígio social e político, enfim. E aí ele traz alguns exemplos de processos, ações penais que foram promovidas por injura racial diante de um contexto de um racismo recreativo, seja envolvendo piadas ou brincadeiras com estereótipos da pessoa negra e essas decisões judiciais resultaram ao final, concluíram ao final, melhor dizendo, pela absolvição do acusado sobre o argumento da inexistência do dolo, da inexistência de ofender partindo-se da premissa que se tratava apenas de uma simples brincadeira, de um ânimos jocando. Gente, esse tipo de decisão judicial é uma decisão judicial não fraterna que não leva em consideração o outro, a situação do outro e mais do que isso perpetua estereótipos derrogatórios e contribui para a manutenção das relações de sujeição e poder e a exclusão, a invisibilidade das pessoas negras no Brasil. E partindo-se, portanto, dessa premissa, a gente vê logo de cara que a neutralidade do direito passa a ser compreendida como um mito. Por quê? Porque quem opera o direito atua necessariamente sobre a influência do patriarcado, perdão, do racismo, enfim, da aporofobia, ou ainda contribui para a interpretação e aplicação do direito com indiferença, com insensibilidade às circunstâncias do caso concreto. A aplicação de normas que perpetuam estereótipos e preconceitos, assim como a interpretação enviesada das normas supostamente neutras ou que geram impactos diferenciados entre os diversos segmentos da sociedade, acabam por reproduzir discriminação e violência, contrariando, portanto, o princípio da fraternidade. Isso para além, claro, de contrariar o princípio da igualdade, da não discriminação, da própria dignidade da pessoa humana, mas aqui eu faço o recorte, viola diretamente o princípio da fraternidade. E eu já estou concluindo, meu querido amigo Alain, a fraternidade exige dos magistrados, das magistradas, notadamente nas lides que envolvem grupos socialmente minoritários, exige que os membros do poder judiciário não reproduzam os preconceitos existentes na sociedade brasileira. Isso é difícil, eu sei, principalmente quando se trata, e eu falo do meu lugar de fala, especialmente quando se trata de intérprete, que é homem branco e hétero, mas a recusa em reconhecer a existência do racismo, da homofobia, da transfobia, da porofobia, do machismo e de seus efeitos negativos nas relações sociais e econômicas é uma prática não fraterna e, portanto, ilícita. E aqui eu ainda me socorro ao CNJ. O CNJ, lá no protocolo que trata do julgamento sobre perspectiva de gênero, o CNJ diz muito claramente que muitas regras e muitos princípios são aplicados de maneira abstrata, sem levar em consideração as relações de poder que existem na nossa sociedade e que podem influenciar conflitos e interpretações aparentemente neutras do direito, mas que, na verdade, são interpretações e aplicações preconceituosas, ainda que inconscientemente. E o CNJ foi além. O CNJ disse que, apesar de algumas interpretações parecerem abstratas, elas, na verdade, são fruto de experiências pessoais dos julgadores baseadas, olha só, experiências essas fundadas no grupo social a qual pertencem. O princípio da fraternidade realmente impõe aos juízes e tribunais brasileiros o dever de compreender o direito como instrumento de transformação social e aqui, mais uma vez, me socorrendo a Dilso Moreira, como algo, como o dever de compreender o direito como algo que tem, que pode, que tem a potencialidade de afirmar a dignidade dos excluídos, sejam eles pretos, homossexuais, mulheres, trabalhadores, pobres. A fraternidade obriga magistrados e magistradas a interpretarem e aplicarem a legislação e, portanto, a julgarem as lides a partir de uma consciência capaz de construir empatia com todos aqueles que vivem em situação de subordinação ou de exclusão social e econômica. A promoção da tutela jurisdicional descompromissada com o princípio da fraternidade contribui decisivamente para a manutenção das desigualdades e promove a invisibilidade daqueles que são socialmente minoritários e excluídos de posições de prestígio socioeconômico. A fraternidade exige uma prática jurisdicional comprometida com uma interpretação fraterna do direito, isto é, da Constituição, dos tratados internacionais, da legislação infraconstitucional, uma prática judicial comprometida com a promoção do bem-estar e com o progresso de grupos sociais historicamente excluídos, grupos socialmente minoritários. O Conselho Nacional de Justiça, nesse protocolo do julgamento com a perspectiva de gênero, abraçou, sem sombra alguma de dúvida, ainda que de modo implícito, abraçou o princípio da fraternidade ao recomendar que o poder judiciário julgue com perspectiva de gênero, o que não significa, segundo o CNJ, necessariamente lançar mão de princípios ou mesmo declarar inconstitucionalidade de leis. Mais do que isso, significa estar atento a como o direito pode passar a ser neutro ou como como o direito pode ser utilizado para afastar as subordinações, as discriminações, a relação de desigualdade existente. Enfim, a partir daí, a partir do princípio da fraternidade, é possível se interpretar o direito de maneira a neutralizar essas desigualdades. O exercício jurisdicional à luz da fraternidade, estou concluindo, meu querido amigo Alain, o exercício da atividade jurisdicional à luz do princípio da fraternidade, tem o potencial de transformar a nossa sociedade, tornando-a mais justa e menos preconceituosa. Use, portanto, uma prática judicial fraterna no Brasil. Muito obrigado e devolvo a palavra ao meu querido amigo Alain. Meu querido Augusto, a sua fala sempre nos alegra, desde já a Matra 19, nós todos agradecemos porque as suas palavras foram profundas e esclarecedoras sobre um tema muito delicado, muito delicado. A sua fala também me lembrou, não sei se você se lembra dessa doutrina, do Umbutu, que é uma doutrina africana do Nelson Mandela, direitos humanos, que diz que eu sou porque você é. E você falou bem sobre isso, direito, dever de reconhecer o outro como irmão e tudo. Só para fornecer um detalhe para o debate, professor Augusto, doutor Augusto, eu queria lhe perguntar o seguinte, só uma pergunta mesmo. O princípio da fraternidade e o dever de reparação na justiça do trabalho, nosso ambiente aqui é a justiça do trabalho, mas também em todas as áreas, como é ela que se processa esse dever de reparação pelos mesmos requisitos lá do Código Civil, pelas mesmas questões, porque a democracia, pelo menos que nós temos estudado, tem sido essa discussão de princípios até que eles se incorporem, as pessoas possam cumprir sem precisar nenhuma imposição, sem precisar até que façam as leis, por exemplo, e que as pessoas cumpram espontaneamente. Por enquanto, como você falou, o consumo inconsciente, a questão ambiental, a destruição do planeta Terra, e como fazer, então, dentro de uma perspectiva de reparação, é possível isso? Como é que você vê essa relação entre fraternidade e reparação de danos no poder judiciário, numa decisão judiciária? Excelente, Alan, sua colocação, sua indagação. Veja, o próprio professor Adilson Moreira, ele traz diversos exemplos de racismo recreativo dentro do ambiente de trabalho, cuja reparação do dano foi negada pela Justiça do Trabalho, sobre a alegação de que não havia ali a intenção de macular a imagem ou mesmo de ofender a pessoa. Isso é uma interpretação não fraterna do direito, é uma valoração, é uma interpretação não fraterna e uma valoração das provas também não fraterna. Penso eu que uma prática judicial fraterna exige que o juiz se coloque no lugar do outro e não a partir da sua posição. Principalmente quando nós intérpretes e aí no caso especificamente você que é juiz do trabalho, eu não sou juiz do trabalho, eu sou membro do Ministério Público, mas um operador do direito, quando nós somos homens héteros, classe média alta, brancos, a gente tem que fazer o esforço de se colocar no lugar do outro, enxergar a problemática a partir daquele que é excluído e é objeto da violência e não a partir da nossa posição de prestígio. Isso é muito perigoso, é uma forma de manter inclusive as desigualdades existentes no nosso Brasil. É contribuir para a perpetuação do racismo, da homofobia, da porofobia, do machismo, enfim, uma postura ativa do magistrado sempre nos casos envolvendo conflitos raciais, mulheres, pessoas da comunidade LGBTQI+, o magistrado tem que ter esse esforço de se colocar no lugar do outro, inclusive para a valoração da reparação dos danos, valoração num sentido pecuniário que eu estou falando, valoração das provas da interpretação do direito para se chegar a uma adequada reparação dos danos causados. Para a gente que é branco, uma simples brincadeira racista pode parecer algo não ofensivo, ou num linguajar coloquial, se vocês me permitam e me perdoem, um mimimi, mas não é, só sabe quem passa por aquilo, então a gente tem que fazer um esforço de se colocar no lugar do outro e julgar a partir dessa perspectiva, afastando, portanto, se afastando, portanto, desses estereótipos derrogatórios que predominam e que estão presentes na nossa sociedade. meu querido amigo Augusto, muito obrigado pela sua participação, agradeço em nome da Matra, 19 da AIMATRA, Escola Judicial TRT, da AIMATRA, gostaria muito de, esse tema é muito profundo, muito complexo e bonito de se estudar, de se ver, de se aprofundar, obrigado pelo tempo que você dispôs aqui para refletir sobre a cultura jurídica, eu sei que você tem um compromisso agora e é assim, gratidão, gratidão a você, conte conosco aqui, com os amigos, venha nos visitar mais vezes aqui a Maceió e vamos tentar fazer um congresso presencial no futuro, se Deus quiser, viu? Obrigado, uma boa noite a todos, agradeço mais uma vez o convite, desejar aí um ótimo webinário ao doutor Pedro Inácio, à doutora Helenice e logo em breve, assim que puder, eu assistirei estar no YouTube a palestra dos senhores, está certo? Um abraço a todos, um abraço, um abraço, até logo, tchau, tchau, um abraço a todos que estão em casa nos ouvindo, uma boa noite. Obrigado também. Agora vamos, meus amigos e amigas, vamos ouvir a palestra da doutora Helenice de Moraes, advogada, já falei, professora, vai nos trazer um tema muito sensível também, que é a medida protetiva de afastamento da mulher do trabalho em situação de vulnerabilidade. Como se diz, a doutora Helenice, é uma interpretação, dentro da interpretação, para chegar a algum resultado concreto. Então, eu passo a palavra à vossa excelência para fazer a sua fala. Boa noite, boa noite a todos. Está me ouvindo bem? Bem, bem mesmo. Tranquilo, obrigada. Então, boa noite a todos, gratidão, doutor Alan, pelo convite, agradeço também à Matra 19, pela honra de fazer parte desse webinário, ao lado do doutor Augusto César, desembargador Pedro Inácio, e ao seu lado também, doutor Alan, nosso eterno colega de doutorado, e um amigo da vida, que foi um presente que me foi dado pela turma do doutorado, e quero que nossa amizade se mantenha estreita até o último piscar de olhos. O meu tema, e o que eu trago hoje de indagação, é uma inquietação minha enquanto profissional da advocacia privada. Eu confesso que, quando do mestrado, do doutorado, a minha intenção era sempre procurar soluções, obviamente, dentro da pesquisa, mas soluções para a realidade que se apresenta no judiciário brasileiro. E que a gente, tanto o advogado público, o advogado privado, o juiz, o desembargador, somos atores, e precisamos ter um espírito colaborativo para a solução das demandas. das demandas. Então, quando eu trago para vocês, principalmente nesse ainda mês da mulher, no mês de março, essa temática de discussão sobre a violência doméstica, eu estou trabalhando também uma questão de direitos humanos da mulher, porque o tema, exatamente, trata de medida protetiva de afastamento da mulher do trabalho em situação de vulnerabilidade. E aí, a gente discute a jurisdição sobre garantias fundamentais da cidadã. Pois bem, a gente gostaria muito que o doutor Augusto continuasse na sala, mas aí eu proponho depois um novo debate, porque a reflexão que ele nos trouxe sobre a questão do princípio da fraternidade se ajusta justamente ao que a gente vai trabalhar no meu tema. Porque eu não posso falar sobre violência doméstica sem antes fazer uma perspectiva histórica sobre os direitos humanos da mulher. A gente tem um caminhar muito longo de proteção dos direitos da mulher. E aí a gente vem nessa trilha, digamos assim, de busca de reconhecimento de direitos, de busca de reconhecimento de subjetividade na perspectiva internacional, e a gente adentra, obviamente, a partir do texto da Constituição de 88, numa ideia de fundamentalização desses direitos. Mas, obviamente, tanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem numa perspectiva de direitos humanos não foi suficiente, como a nossa Constituição também não foi, para que a gente tivesse uma proteção pontual dos direitos da mulher, e aí, obviamente, textos específicos precisaram ser criados. E aí a gente trata de uma legislação internacional e também de uma legislação nacional de proteção dos direitos da mulher que precisou passar por aperfeiçoamento, obviamente, a partir do decorrer do tempo, a partir dos fenômenos sociais que foram acontecendo, e que o judiciário também precisou dar respostas. E aí a gente chega, obviamente, no nosso ponto de discussão que é a Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher sempre existiu, não é um fenômeno novo, não é uma situação que foi discutida ao tempo da Lei Maria da Penha, é uma situação sempre presente no contexto social do Brasil, do mundo, e isso precisava, obviamente, ter uma discussão apropriada e aprofundada. Quem não conhece a Lei Maria da Penha e a própria Maria da Penha, a história dela, eu posso falar da situação enquanto pesquisadora e também enquanto advogada voluntária do Instituto. Então, a gente tem um contato muito próximo com Maria da Penha, que a gente chama carinhosamente de Penha, e a gente sabe da luta que foi travada para que ela tivesse uma resposta do judiciário no caso dela. E o caso dela é somente mais um entre tantos outros que são vivenciados no Brasil diariamente. Para que se tenha uma ideia, durante a pandemia, no pico, no auge da pandemia, nós do Instituto atendemos 300 mulheres no Brasil inteiro e cinco chamadas internacionais. Isso significa que a violência está aí, a violência acontece, a violência não desapareceu. Mas hoje nós temos um instrumento jurídico de proteção muito mais eficiente do que antes. Qual era a ideia anteriormente, quando a gente não tratava exatamente de uma lei própria sobre violência doméstica? Que a questão fosse tratada nos juizados como um crime de menor potencial ofensivo, onde quase sempre se resolvia a questão com a prestação de serviços comunitários ou de entrega de cestas básicas. Obviamente, a gente não estava obedecendo ao princípio trazido por Augusto, que é o da fraternidade. Porque quando a gente fala justamente na fraternidade, eu enxergo a promoção da dignidade da pessoa humana. Eu disse que aquela mulher subjetivamente tem direitos e aqueles direitos devem ser observados exatamente com a neutralidade que o doutor Augusto estava aí pontuando. Então, eu não posso fazer distinção na hora da promoção dos direitos da mulher, do negro, do pobre, da criança, do idoso. E aí, a gente volta a discutir exatamente o princípio da igualdade. A história da Maria da Penha, eu acredito que seja pública, das tentativas do marido de assassiná-la e ela ficou tetraplégica, paraplégica, perdão, depois houve a tentativa através de um choque elétrico, ela sobreviveu, lutou, chegou até os organismos internacionais para que o Brasil fosse obrigado a legislar especificamente sobre a questão da mulher. Nessa situação, a gente tem que enxergar a Lei Maria da Penha hoje, não somente sobre o aspecto criminal, porque muitas vezes, o que eu escuto de muitas falas, em muitas situações de palestras, congressos, entrevistas, é que a Lei Maria da Penha, ela se atém ao aspecto criminal e ela fica totalmente restrita à penalização do agressor. A Lei Maria da Penha não é somente isso, não trata somente desse aspecto. No primeiro momento, se protege a família, se protege a mulher, se protege a mulher contra a violência doméstica. E aí, a gente tem que desmistificar também a ideia de violência doméstica, que antes era única e exclusivamente pontuada como a violência física. Mas a lei, claramente, ela nos diz que a violência doméstica, ela trata da violência física, da violência moral, da violência patrimonial, da violência psicológica, e aí ela nos pontua tantas outras formas de violência, muitas vezes, ainda hoje, desconhecidas por mulheres e homens. Porque é preciso que parta também de uma perspectiva de educação sobre a lei para que se tenha um correto entendimento do que trata a lei Maria da Penha. Então, nesse contexto de proteção integral da mulher, que não é somente uma aplicação de penalidades, a gente volta os olhos para as medidas protetivas. E aí, eu faço um recorte para a gente tratar exatamente da medida protetiva que está lá inserida no artigo 9, parágrafo 2, inciso 2 da lei Maria da Penha, que é a lei 11.340 de 2006. Então, de forma textual, o que é que nos diz esse artigo? Na verdade, o parágrafo do artigo. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até seis meses. Então, nós estamos trabalhando aqui uma medida protetiva que, como o próprio nome diz, está na intenção de assegurar a esta mulher a sua vida de forma inteira, a vida na manutenção do corpo físico e a vida na manutenção dos aspectos psicológicos de forma sadia. Então, se eu tenho a possibilidade de afastamento deste homem do lar e isso não se mostra suficiente, a gente pode fazer uso da medida protetiva também de afastamento da mulher do ambiente de trabalho. Não porque o ambiente de trabalho lhe cause algum malefício, não é essa a questão. é porque talvez este homem, já que não tem acesso ao local onde residia habitualmente uma mulher, possa ter acesso ao ambiente de trabalho e lá lhe provocar uma violência, seja física, seja psicológica, seja de qualquer ordem. Então, para preservar a mulher também dessa situação, é possível que o juiz reconheça institua a medida protetiva de afastamento dela própria vítima do seu trabalho. E é nesse ponto que se inicia a minha discussão. Por quê? Nós temos a Lei Maria da Penha obviamente extraindo do caldo da violência comum uma nova espécie que é a violência doméstica, certo? Essa violência doméstica ela tem aí os desdobramentos que não é somente a violência física, mas a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Todas elas descritas e definidas no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então, a violência doméstica ela é sim considerada um problema delicado. Delicado por quê? Porque na maioria dos casos o Estado ele se mostra incapaz de proteger todas as vítimas dos seus ofensores. Principalmente quando a violência acontece no âmbito familiar e no âmbito doméstico. E aí a gente tem a diferença a ser pontuada. Existe a possibilidade de se acontecer a violência no âmbito familiar e existe a possibilidade da violência no âmbito doméstico. e a gente muitas vezes restringe as questões à violência ocorrida entre casais numa relação amorosa quando não é só isso. Então, o que acontece? A partir dessa problemática, a partir dessa questão extremamente delicada que é trabalhar primeiro a violência e segundo uma violência entre pessoas numa relação de confiança seja porque eu estou num ambiente com os meus familiares e eu estou sofrendo violência seja porque eu estou num relacionamento e eu também estou sofrendo violência o Estado muitas vezes não tem ciência dessa violência e a gente tem também uma cifra negra de pessoas que não denunciam mas as que denunciam podem se socorrer e podem se valer de medidas protetivas. Qual é a ideia qual é o propósito da medida protetiva? Exatamente evitar que a violência contra aquela mulher se torne real ou que a violência não se repita se já aconteceu então a gente pensa a gente enxerga perdão que a lei está ali desenhada com medidas preventivas e medidas repressivas obviamente quando a gente vê o elenco das medidas protetivas no artigo 23 é necessário que a gente tenha um senso crítico porque as medidas protetivas estão ali mas para que elas funcionem para que a própria lei Maria da Penha se torne efetiva é preciso que a gente tenha uma rede de apoio é preciso que realmente seja uma pauta coletiva esse tema para a discussão de todos os atores que vão manejar a lei Maria da Penha para que ela se torne obviamente de forma real protetora das mulheres vítimas de violência doméstica e eu digo mais para que se torne uma lei que proteja também a família já que a gente também tem alterações na lei que permitem tratar o homem agressor então de forma alguma e eu quero realmente que esse estigma seja retirado a gente está falando aqui numa lei que seja contra os homens não é esse o direcionamento a gente está falando de um percentual de violência que é alto e sempre foi que se tornou público a partir do momento que as mulheres puderam denunciar e sabiam que tinha um suporte para que a sua denúncia tivesse obviamente um tratamento adequado e hoje a gente tem índices alarmantes de violência contra a mulher índices esses que tiveram um número muito aumentado durante a pandemia e aí voltemos para a questão das medidas protetivas qual é a premissa das medidas protetivas exatamente como diz o próprio nome proteger as mulheres para que a violência de fato não se efetive ou que ela não sofra mais a violência já anteriormente sofrida não se repita e aí fazendo esse recorte a gente vai trabalhar essa proteção trabalhista para a mulher vítima de violência doméstica e familiar está lá claramente descrita a possibilidade de manutenção do vínculo trabalhista e afastamento quando necessário do local de trabalho por até seis meses então a gente vem relembrar a discussão do que seja contrato de trabalho talvez não seja necessário aqui esse aprofundamento mas em havendo contrato de trabalho lá descrito como bilateral consensual oneroso comutativo e de trato sucessivo esta mulher que sofre violência e que essa violência é reconhecida pelo judiciário e esta necessidade de afastamento para a proteção da vida dessa mulher do ambiente de trabalho também seja necessária essa medida protetiva precisa ser efetivada e é nesse momento que a gente encontra o ponto nodal principalmente quem está trabalhando na prática como a gente por exemplo faz o atendimento no Instituto Maria da Penha desde a denúncia até o processo judicial e aí a gente vê todo o caminho que se percorre para que a lei se torne suficiente para de fato e realmente proteger aquela mulher para que ela não se torne vítima de nenhuma forma de violência e aí quando a gente chega nessa medida protetiva especificamente a gente tem algumas discussões tá primeiro em havendo contrato de trabalho e esta mulher né tendo a necessidade de afastamento qual seria a natureza jurídica deste afastamento estaríamos trabalhando uma interrupção do contrato de trabalho estaríamos trabalhando uma suspensão do contrato de trabalho né então essa discussão não sei se já se já chegou no tribunal o desembargador Pedro não sei se já passou né pelo pela pela decisão do doutor Alain mas é essa essa discussão sobre a natureza jurídica dessa medida protetiva se a gente estaria trabalhando uma interrupção ou suspensão do contrato de trabalho né já foi motivo de vários debates porque a depender de uma opção ou outra a gente estaria impondo inclusive um ônus ao empregador que não concorreu para a violência nem tão pouco para a necessidade de afastamento dela do ambiente de trabalho se a gente conclui que não estamos trabalhando uma interrupção mas vamos ali né trabalhar uma suspensão do contrato de trabalho que é a orientação que está sendo mais bem aceita a gente vai encaminhar esta mulher exatamente como foi decidido pela sexta turma do STJ ao INSS e aí começa né uma outra discussão qual seria a justiça competente para reconhecer a o afastamento da mulher né do ambiente de trabalho seria o juizado especializado em violência doméstica que ouviu toda a demanda da violência doméstica que entendeu da necessidade do afastamento entendeu que o fato dela estar no ambiente de trabalho lhe causa perigo o risco de vida é constante é iminente porque aquele homem está ali ameaçando vai até a porta liga segue aquela mulher sabe onde ela está sabe os horários então seria de competência desse juiz que trata da violência doméstica ou trabalhar né a suspensão do contrato de trabalho o afastamento do contrato do ambiente de trabalho seria uma atribuição específica da justiça trabalhista enquanto especializada e aí vamos lá eu tenho uma medida protetiva concedida pelo juiz do juizado de violência doméstica que diz que eu preciso me afastar do trabalho mas há um entendimento de que a justiça do trabalho né até pela especialização seja competente para determinar o afastamento então parte da doutrina concorda que a partir da sentença né que determina o afastamento né oriunda do juizado de violência doméstica esta mulher seguiria para a justiça do trabalho para pedir né que lá o juiz trabalhista reconhecesse a interrupção a suspensão do contrato de trabalho dela né fazendo com que ela se afastasse do local de trabalho qual seria aí a gente não tem a gente tem realmente essa lacuna qual seria o instrumento para que isso fosse viabilizado ela teria que ajuizar uma ação para que o juiz né da justiça do trabalho reconhecesse esse afastamento e aí se ela ajuiza uma ação o tempo de tramitação seria compatível com os seis meses de afastamento e o tempo de tramitação ela estaria afastada ou trabalhando tá outro ponto de discussão e aí já de reconhecimento da sexta turma do STJ primeiro reconhece que o NSS né a sexta turma do STJ reconhece a justiça perdão reconhece a atribuição do NSS em arcar com com esse ônus de manter a mulher em afastamento e também a sexta turma do STJ reconhece a justiça o juizado perdão de violência doméstica como competente para determinar o afastamento aí vamos para questões práticas que é a minha inquietação né na minha advocacia privada se a sexta turma do STJ reconhece que é o NSS que tem que arcar com esse benefício na modalidade auxílio doença e essa mulher exatamente com a sentença do juizado de violência doméstica estaria apta né a conseguir esse benefício do auxílio doença a gente sabe que essa não é a realidade ela vai fazer um pedido administrativo o auxílio doença é em sua obviamente em sua natureza vai requerer uma inspeção de saúde vai requerer uma avaliação de saúde vai requerer que ela faça né todo esse procedimento se a gente não tem uma violência doméstica que a incapacitou logicamente o NSS não vai reconhecer e a natureza jurídica da medida protetiva não é essa eu não estou querendo né ressarcir ou obviamente colocar em auxílio doença perdão a palavra não é ressarcir eu não estou querendo deixar esta mulher em auxílio doença porque ela se tornou incapaz a partir de uma violência eu quero evitar violência essa é a natureza da medida protetiva e se torna cristalino né que no processo administrativo junto ao NSS isso não vai ser considerado nem julgado procedente aí a gente vai para um outro caminho essa mulher vai ter que ir para a justiça federal pedir o reconhecimento desse auxílio doença e aí a gente não sabe também da perspectiva da necessidade de perícia no âmbito da justiça federal para tanto se vai ser reconhecido o auxílio doença exclusivamente a partir da sentença do juizado de violência doméstica porque se reconhece que obviamente ali se tem que manter as questões psicológicas e físicas intactas e esse auxílio doença dificilmente vai ser concedido e nesse meio tempo de todos esses procedimentos que essa mulher vai ter que tomar obviamente os seis meses já se findaram e obviamente o empregador não vai arcar com o ônus de pagar salário com a empregada em casa recolhendo todas as obrigações se ele não deu causa ao afastamento então convenhamos que nessa perspectiva o princípio trazido pelo colega Augusto da fraternidade não está se fazendo observado porque a gente precisaria de uma otimização de procedimentos obviamente para que essa mulher conseguisse de forma rápida e até mesmo para tornar a medida protetiva eficaz essa concessão do auxílio doença que essas vítimas de fato fossem protegidas pelo Estado e os agressores também de fato punidos e aí eu retomo essa é uma pauta coletiva não é um lugar de fala somente da mulher vítima de violência doméstica é um lugar de fala de toda e qualquer pessoa que tenha empatia pela questão pela situação da violência sofrida e da necessidade desse afastamento e aí a gente tem que trabalhar enquanto atores de forma coletiva de forma também participativa para encontrar soluções de política pública judiciária para que essa medida protetiva consiga ser efetivada porque na prática na realidade no dia a dia na vida real a gente não consegue em grande parte das medidas protetivas se fazerem efetivas porque falta a rede de apoio inteira que deveria existir tanto da sociedade quanto do judiciário e etc para que a gente conseguisse implementar todas as medidas protetivas de forma suficiente e essa de forma específica quanto a questão do afastamento da mulher do seu local de trabalho se apresenta um tanto complicada quanto a instrumentalização dela porque por óbvio a gente tem como experiência que o NSS muitas das vezes para não dizer numa grande maioria não reconhece algumas sentenças e obviamente se eu estou falando no auxílio doença se tornaria muito mais difícil para o NSS reconhecer uma doença quando ela não vai ser detectada numa perícia porque o afastamento e a medida protetiva tem como natureza a necessidade de evitar a violência então eu não tenho e muitas vezes na maioria das vezes uma mulher incapacitada eu tenho uma mulher que está tentando sobreviver então quando a gente discute a lei Maria da Penha a gente tem que pensar em todas essas nuances quando a gente discute violência doméstica quando a gente discute direitos das mulheres seja no âmbito interno seja no âmbito internacional a gente tem que trabalhar todas essas nuances porque não adianta a gente tentar efetivar direitos sem que a gente tenha políticas públicas suficientes para que eles se tornem reais e aí eu escuto muito de muitas mulheres que a gente atende mas doutora é tão difícil mas doutora eu vou desistir eu vou ter que voltar para casa eu vou ter que voltar para aquele lugar de trabalho e aí eu tenho pessoas que obviamente não tem a sua dignidade restaurada e restituída porque a lei nos dá parâmetros obviamente de como trabalhar essa essa violência e evitar essa violência mas na prática a gente não tem mecanismos suficientes para fazer com que a lei seja atendida de forma plena então isso faz com que a eficácia social da lei seja fique comprometida porque até mesmo as mulheres que são atendidas pela lei Maria da Penha por vezes demonstram descrédito com a solução dos problemas porque a gente esbarra exatamente em questões estruturais a gente esbarra também em questões de política pública do judiciário e a gente tem uma dificuldade imensa com a falta de comunicação entre os sistemas de justiça a gente não tem uma comunicação efetiva entre a justiça comum a justiça do trabalho e a justiça federal haja visto os sistemas que a gente utiliza que são distintos eu utilizo aqui quatro cinco sistemas no escritório é SAGE é PROC é SHODO é PJE é OFFICE é PJE 2X então cada justiça se organiza de uma forma quando a gente deveria exatamente observar a questão trazida pelo colega Augusto da fraternidade como um dever de reconhecer o outro de forma efetiva e isso passa obviamente pelas decisões judiciais isso passa pelas discussões de organização dos tribunais e muitas vezes essa indiferença essa insensibilidade acontece e em acontecendo como bem disse o Augusto contraria o princípio da fraternidade e essa insensibilidade quando a gente trata da lei Maria da Penha vai da delegacia ao judiciário então a gente precisa primeiro para que a gente torne a violência doméstica um dado histórico e esse é o meu anseio que a gente daqui a 10 15 20 anos não discuta mais violência doméstica mas diga que um dia no Brasil existia uma lei que precisou erradicar um comportamento ou precisou diminuir consideravelmente um comportamento então para que isso aconteça a gente precisa realmente se colocar como partícipes e fazer essa discussão da necessidade de que a lei exista mas que ela exista de forma suficiente e ela vai existir de forma suficiente quando formos também fraternos quando reconhecermos as necessidades do outro quando nos colocarmos no lugar do outro e a partir daí pensarmos todo um sistema de justiça integrado para que realmente a gente consiga dizer que as mulheres estão protegidas que elas estão realmente não serão mais vítimas diretas de violência porque a gente conseguiu tomar as providências necessárias então a minha fala é muito mais prática já estou terminando colega Lã a minha fala é muito mais prática porque é uma inquietação minha do dia a dia de conseguir atender essas mulheres mas não conseguir chegar lá no final da ponta com a solução do problema porque nos falta elementos nos falta muitas vezes uma logística que deveria ser pensada trabalhada discutida como política pública como uma questão coletiva porque a gente está falando de fato de saúde pública a gente está falando de mulheres que ficam incapazes mulheres que morrem ou mulheres que não estão incapazes fisicamente mas estão incapazes psicologicamente e essa é uma pauta importantíssima que não pode ficar de fora da discussão seja da justiça comum seja da justiça do trabalho porque o aspecto do afastamento da mulher do local de trabalho acredito que seja uma discussão atinente à justiça especializada então obedecendo ao doutor Alain vou encerrar me colocando à disposição para qualquer dúvida e discussão muito obrigada doutor Alain obrigado professora Helenice excelente fala excelente palestra suas palavras inspiradoras um tema delicadíssimo e um tema muito importante discussão da cultura jurídica os direitos fundamentais da mulher a essa medida protetiva eu tenho pensado por exemplo que a democracia eu tenho pensado não alguns textos dizem isso jurídicos a democracia pode ser estudada a partir do equilíbrio entre teoria e prática se a teoria e prática estiverem equilibradas nós temos uma forte democracia no Brasil nós vemos que isso ainda está um pouco longe de ocorrer nesse tema do direito da mulher da violência é muito grande como você falou que precisa dessas medidas dessa rede de proteção em que os diversos órgãos se comuniquem é muito importante isso e eu acredito doutor Ennis também doutor Pedro eu acredito na criatividade jurídica para encontrar soluções enquanto não vem o legislador não vem aí fazer essas políticas públicas ou encaminhar políticas de proteção que os poderes fiquem integrados e dê uma resposta rápida a uma situação de emergência mas doutor Ennis eu quero lhe parabenizar e fazer um questionamento também como fiz Augusto essa medida protetiva é uma estabilidade eu penso assim será que é uma estabilidade atípica de seis meses é possível então dentro da do aspecto do 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 uma criatividade jurídica ou de um pensamento é possível que a mulher que sofra violência e tem essa medida protetiva garanta o seu direito da justiça do trabalho aos salários dos seis meses e porque o empregador pode justamente ele pode tirar o direito regressivo contra a união Uma vez que a medida protetiva equivale ao auxílio-doença e que o INSS realmente, infelizmente, não dá uma resposta rápida, a pobre, a situação da mulher, vai ficar muito vulnerável. Mais vulnerável ainda porque ela fica num estado de limbo. Ela não recebe do Estado, não recebe do empregador. Eu sei que para o empregador é meio complicado, realmente, mas dentro do que você falou, dentro do que Augusto falou, da solidariedade, do princípio da fraternidade, e também que o direito abre portas para o empregador pedir a restituição do Estado se ele pagar os seis meses de salário, que não demita ela e que consiga pagar os seis meses de salário. Você vê que isso é uma porta, é possível fazer? Doutor Alance, veja bem, trabalhando essa questão, vamos para a realidade prática. Eu sou empregador, tenho uma mulher com a sentença de afastamento do trabalho por seis meses, vou continuar pagando o salário dela e vou ter que contratar outro empregado. E aí eu vou raciocinar o seguinte, eu não dei causa absolutamente nada. Aí eu vou ter que continuar pagando o salário dela, pagando o salário do segundo empregado e vou pleitear em uma ação regressiva contra a União, que também vai dizer qual a minha legitimidade passiva para responder. Então, no momento que a gente entende pela suspensão do contrato de trabalho e o INSS se torna o responsável pelo custeio desse auxílio, o que é que acontece? O próprio INSS, ele pode entrar com a ação regressiva contra o agressor. Seria o caminho mais viável nessa situação. Então, as ações regressivas já estão, inclusive, normatizadas na Lei Maria da Penha, quando a mulher sofre violência e usa o Sistema Único de Saúde. Então, a União pode pedir regressivamente tudo o que foi dispendido pelo Sistema Único de Saúde para tratar aquela mulher. Então, a gente poderia fazer o mesmo raciocínio, tá? Porque, se não, pense comigo, qual seria o caminho? O empregador ia dizer, peraí, do mesmo jeito que aconteceu outrora, não vou contratar mulheres em idade que podem engravidar, porque eu vou ter um problema daqui a pouco com a licença maternidade, a gente sabe que isso é uma realidade em muitas situações, eu vou deixar de contratar mulheres, porque eu posso receber aqui a qualquer momento uma sentença de um juizado de violência doméstica determinando o afastamento dela por seis meses, vou ter que cumprir enquanto empregador, vou ter o ônus de mantê-la em casa, recebendo salário e todas as vantagens e, obviamente, tudo o que for direito dela, e eu vou ter que contratar um outro empregado quando eu não estou inserido nesta relação de violência. Então, a gente pode criar aí, de novo, um estigma de que as mulheres no mercado de trabalho seriam um problema para o empregador. E aí acredito que a solução mais viável seja essa mesmo, que se considere a suspensão do contrato de trabalho, que o NSS seja o responsável pelo auxílio-doença e que a União ingresse com ação regressiva contra o agressor. Ok, mas a gente vai ter que trabalhar essa logística, porque, senão, o limbo vai ser certo, vai se passar tranquilamente o tempo de seis meses e essa mulher não vai ter resposta do NSS, e ela vai voltar para o emprego ou nunca vai se afastar. E aí o que a gente vai ter aqui? Uma revitimização. Eu estou obrigada a me manter no ambiente de trabalho, mesmo o indivíduo estando ali na porta, ligando, me ameaçando, é uma loja, ele entra para comprar, me intimida, e eu estou obrigada a estar ali porque o Estado não me deu uma solução para essa questão, para essa prestação do auxílio-doença de forma efetiva e rápida. Então, é isso que a gente precisa pensar para resolver o problema pontualmente desta medida protetiva, porque todas as medidas protetivas, se a gente for discutir aqui, cada uma tem um problema na sua implementação. Mas essa, a esta, cabe a gente discutir como o INSS, de forma rápida, dentro do prazo, permitir que essa mulher receba o auxílio-doença. logicamente, a lei não fala somente na mulher segurada obrigatória, e aí a gente teria toda e qualquer mulher, mesmo não segurada obrigatória, podendo requerer, e essa discussão do custeio também se faz necessária. Por isso que a ação regressiva contra o agressor, para mim, seria atualmente a melhor solução. Obrigado, doutora Lenice, sua abordagem muito pertinente, excelente, muito obrigado, show, show, show. E agradeço muito a sua participação em nome da Amatra 19, agradeço pela presidente Carolina, e sempre você será convidada aí no Congresso presidencial, a gente vai estar contando com você, se Deus quiser. E agora, meus queridos amigos, senhoras e senhores, eu chamo aí o desembargador Pedro Inácio, nosso amigo, nosso expoente jurídico, do TRT-19, vai falar um tema também muito delicado, que é a visão das críticas aos tribunais superiores, como elas se processam, o que significam, como entender as instituições, como a doutora Lenice falou, as instituições precisam ser aperfeiçoadas, e nesse curso, nós sofremos muitas críticas, e essa indagação, doutor Pedro Inácio, é muito importante, para que servem, então, as instituições? É preciso que o cidadão saiba, entenda, para que servem elas, as instituições? Então, com essa abordagem inicial, eu passo a palavra ao desembargador Pedro Inácio, do TRT-19. Boa noite a todos, prazer muito grande estar aqui, cumprimento, inicialmente, o meu colega, o doutor Alain Esteves, mediador deste evento tão importante, agradeço o convite, doutor Alain, e parabenizo, mais uma vez, muito importante, variadas abordagens sobre direitos fundamentais. Quero cumprimentar a presidente da Amatra, doutora Carolina Bertrana, consta que está aqui, também, conosco, agradeço e parabenizo, também, doutora Carolina, por este evento, aos colegas que navegaram aqui, comigo, estão comigo nesta noite, pelo mar, nem sempre, sereno, dos direitos fundamentais, neste Brasil que tantas vezes tenta negá-los, doutor Augusto, que já saiu, e a doutora Lenice, que agora concluiu a sua brilhante exposição, um prazer muito grande, uma honra, compartilhar com eles este momento. cumprimento às pessoas todas que atenderam ao convite da Amatra, juízas e juízes, advogados, advogados, estudantes, prazer muito grande estar com vocês. o tema que me foi proposto para refletir aqui, pelo doutor Alain, visão equivocada das críticas aos tribunais nos julgamentos de direitos fundamentais. Um tema muito aberto, as críticas são variadas, e eu até tomei a liberdade, doutor Alain, de fazer um subtítulo, limites e defesa da jurisdição constitucional para fazer um contraponto às críticas. Para, como o tema é muito aberto, eu preferi fazer um corte, uma delimitação do tema de modo que pudesse conduzir a minha intervenção de modo mais sistemático. Então, primeiramente, como se trata de críticas aos tribunais e, particularmente, ao Supremo Tribunal Federal, a primeira indagação que faço é a seguinte, os tribunais estão acima das críticas? em seguida, quais são as críticas às decisões do STF em matéria de direitos fundamentais e por tabela ao Poder Judiciário? Quem são os críticos? Há uma distinção entre críticas a decisões judiciais e críticas que atentam contra o Estado Democrático de Direito? Em seguida, eu farei uma pequena abordagem sobre o papel da Constituição e do STF no Estado Democrático de Direito e suas posições contra-majoritárias, para depois falar sobre os limites das decisões do STF. Seria o STF, na contemporaneidade, um legislador positivo? E, ao final, eu vou arrematar brevemente falando sobre a defesa da jurisdição constitucional. Para contextualizar melhor este tema, eu devo dizer que as falas do doutor Augusto e da doutora Lenice já carregam uma parte das críticas e críticas construtivas que são lançadas ao Poder Judiciário. Este é um problema das democracias do outro lado. Rever leis aprovadas por maiorias que, muitas vezes, as maiorias se unem às minorias em alguns temas, notadamente aqueles pertinentes a direitos fundamentais. A jurisdição constitucional, como a conhecemos hoje, surge ao final da Segunda Guerra, na emergência dos Estados democráticos de direito, orientados pela defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. As constituições que surgiram naquele momento, no pós-guerra, exibem um vasto catálogo de direitos fundamentais. E a nossa constituição é tributária daquelas primeiras constituições, voltadas, todas elas, particularmente para a proteção da dignidade da pessoa humana. E as cortes constitucionais assumem a tarefa de garantir esses direitos, mas não só isso, de realizar os objetivos traçados nas constituições. E é esse o grande problema. Particularmente quando há necessidade de intervenção em políticas públicas, em direitos sociais e por aí vai. Por outro lado, a efetividade das normas constitucionais a cada dia são postas em causa, desafiando a inteligência e a criatividade dos juízes constitucionais, e aqui eu faço uma ressalva, os juízes constitucionais compreendendo no Brasil os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas os juízes todos, nós todos, juízes de primeiro grau, juízes de tribunais superiores, que têm a sua parte de competência constitucional, porque o país, o nosso sistema constitucional admite tanto controle direto quanto controle difuso de constitucionalidade. e tem sim os juízes reconhecidos como se verá que em primeiro lugar as constituições concebidas na perspectiva do Estado Democrático de Direito aspiram todas elas a ter uma força própria motivadora e ordenadora do Estado e é aí que resume o problema uma força portanto normativa nas palavras de Conrad Hess e que todos nós temos a obrigação de defender. A jurisdição constitucional esta que nos interessa talvez mais de perto a jurisdição constitucional que no Brasil só aparece nos anos 60 com as primeiras normas que tratavam das ações diretas de constitucionalidade elas tem início tem lugar inicialmente a partir dos anos 20 quando a jurisdição constitucional dava os primeiros passos na Europa por obra de Kelsen e quando foi então criado o primeiro tribunal constitucional o tribunal austríaco influenciado pelas ideias de Kelsen porque Kelsen defendeu um constitucionalismo diferente da Constituição americana que ele foi quem defendeu o controle de constitucionalidade na Europa a partir do sistema americano mas ele propôs um novo sistema um sistema de controle direto no qual um tribunal constitucional que poderia inclusive nem pertencer ao poder judiciário mas tinha a tarefa de bem imediato examinar sobre a constitucionalidade de uma norma evitando assim toda a insegurança jurídica que passa quando um processo é discutido em primeiro grau em matéria constitucional depois tem um recurso até chegar ao Supremo Tribunal no recurso extraordinário então a habilidade intelectual de Kelsen fez pensou nesta perspectiva de ter os tribunais constitucionais como forma de se resolver de logo essas matérias difíceis e depois de grande debate notadamente particularmente com Carl Schmitt um grande jurista nazista que defendia que o controle de constitucionalidade devia ser feito primeiro pelo próprio parlamento e depois com a ascensão do nazismo e quando Kelsen foge da Áustria e abandona o tribunal do qual ele era mesmo vai para a Alemanha depois dos Estados Unidos Carl Schmitt assume o papel no tribunal e passa a defender que o controle de constitucionalidade devia ser feito pelo Hitler portanto então as vicissitudes da constitucionalidade ou do controle de constitucionalidade ou da jurisdição constitucionalidade vem de longo tempo porém os novos desafios da jurisdição constitucional notadamente quando chamada a julgar os casos difíceis de grau de dificuldade elevado os chamados hard cases como diz a doutrina quando os juízes constitucionais são levados a decidir para além do que se começou a chamar de legislador negativo e invadir espaços que antes eram ocupados unicamente pelo poder legislativo as cortes constitucionais passaram a sofrer críticas avassaladoras inclusive sendo chamadas como nos dias de hoje de governos de togas mas há uma incompreensão nessas críticas muito grandes como nós veremos a seguir deve ser considerado ainda nesta primeira abordagem que diferentemente das leis que tem o seu objeto o seu conteúdo material fechado as normas constitucionais tem o seu conteúdo aberto apresentam portanto um conteúdo fragmentado que necessita e que reivindica uma interpretação constitucional a chamada interpretação constitucional é uma interpretação muito mais difícil são conceitos vagos indeterminados como dignidade da pessoa humana como moralidade função social da propriedade justiça social etc então são temas de grau de dificuldades imensas que são postas em causa e colocadas para que os tribunais sobre eles decidam então vamos ao aqueles itens que eu arrolei como na minha compreensão e do que pretendo falar aqui seriam necessários a primeira indagação que eu faço doutor Alain os tribunais estão imunos a críticas vossa excelência já falou que não com muito acerto e é claro que não os juízes e os juízes dos tribunais constitucionais do Supremo Tribunal Federal portanto não estão imunes a críticas até porque todos nós juízes carregamos uma grande parcela da nossa da humanidade da nossa própria humanidade para os nossos processos para os processos que vamos julgar e todos nós assim como todas as pessoas com a sua própria humanidade carregadas de virtudes e fraquezas de acertos e erros podem sim em determinados momentos errar e ser alvo de críticas mas mesmo quando acertam os juízes são alvos de críticas porque em cada demanda tem dois lados e alguém que perde sempre estará criticando o poder judiciário a questão que se precisa pensar é a seguinte qual a dimensão dessas críticas Jorge Reis Novaes professor da Universidade de Lisboa escreveu um livro em 2016 chamado em defesa do tribunal constitucional a propósito de críticas que o tribunal constitucional português sofreu depois da crise de 2008 da quebra do banco Lehman Brothers Lehman Brothers que acabou por contaminar a economia mundial e Portugal sofreu muito naquele momento de crise o governo português adotou medidas drásticas quem governava era o primeiro ministro era Passos Coelho do PSB o partido conservador português mas o Supremo teve que o tribunal constitucional português teve que caçar algumas daquelas medidas por serem inconstitucionais o ministro não deixou o primeiro ministro então e outros tantos políticos fizeram críticas avassaladoras contra o tribunal constitucional uma dessas ele diz como é que uma sociedade com transparência e maturidade democrática pode conferir tamanhos poderes a alguém que não foi escrutinado democraticamente parece o Brasil de hoje a deputada líder do PSDB na Câmara a deputada Tereza Leal Coelho numa entrevista disse e se calhar temos que ponderar sanções jurídicas para os casos em que os poderes são distribuídos mesmo tribunal constitucional quando esses poderes são extravasados então você veja que mesmo na Europa mais desenvolvida os tribunais sofrem críticas pesadas e Jorge Reis Novaes ele responde a essa questão de se saber se os tribunais estão acima da crítica dizendo que os cidadãos os partidos políticos as associações os comentadores os juristas a sociedade em geral podem e devem discutir criticar denunciar propor alternativas é saudável para a democracia e é necessário já dizer já quando falamos do governo e eu acrescento ministros apoiadores diretos o próprio mandatário suas redes sociais blogs financiados muitas vezes pelo Estado estes quando criticam seria desfuncional transformar a crítica em degradação da constituição e do tribunal constitucional e tentar desqualificar jurídica imoralmente seus ministros parece que está falando para o Brasil de hoje de toda sorte quem quer governar no Estado constitucional só pode fazer nos limites da constituição Daniel Bensaíde filósofo francês é professor em Paris escreveu um livro em 1999 cujo título é o seguinte quem é o juiz a propósito de que toda a gente nos dias de hoje pretende ser julgador dias de hoje ele falava em 1999 todo mundo quer ser julgador e não havia ainda as redes sociais as fake news os blogs e ele constata que as críticas ao poder judiciário muitas vezes era crítica pela crítica ninguém se detinha em examinar uma decisão judicial e dizer aqui o juiz errou porque vulnera o princípio tal da constituição era crítica pela crítica e todo mundo quer ser julgador e hoje com a necessidade de publicidade dos atos da administração do poder judiciário quando todas as 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 sessões dos tribunais dos suprimos de todos os tribunais são abertas muitos se avoram a conhecer é é direito constitucional é com profundidade é muito mais do que a professora doutora Lenis que falou agora sobre os constitucionais então vivemos nessa situação então as críticas existem devo abordar um ponto que doutor Alan falou e é necessário sobre a questão da interpretação da constituição na perspectiva da sociedade aberta dos intérpretes de que fala Peter Haber o jurista alemão diz que todos são intérpretes da constituição logo nessa sociedade plural haveria então muitas críticas porque todos são intérpretes da constituição porém há uma questão relevantíssima que deve ser mencionada e Paulo Bonavides ao criticar a posição de Peter Haber ele fala não do ponto de vista da academia da doutrina é muito bonito é muito bom que se discute que se aprofunde esses conceitos agora este método demanda um sólido um sólido conceito democrático uma base social estável instituições firmes cultura política desenvolvida pressupostos difíceis em nações subdesenvolvidas como o Brasil e eu digo mais veja os Estados Unidos agora na última eleição e que vão nos invadir o Congresso porque não se contentaram não se conformaram com o resultado das eleições de toda sorte interpretar em sentido lá é verdade os sindicatos o partido político mas a interpretação do senso da Constituição é tarefa reservada ao Supremo Tribunal Federal que tem o dever de assegurar as promessas expressas na Constituição o item seguinte que eu trato é para investigar para indagar as senhoras e aos senhores quais são as críticas que se fazem ao Supremo e ao Poder Judiciário quem são os críticos e quais os argumentos é um tema delicado é um tema sensível mas é um tema que tem sido enfrentado as críticas eu considero e aqui para essa intervenção considerei três tipos de críticas críticas políticas críticas jurídicas pertinentes aos costumes e questões criminais e interpretação econômica do direito nas críticas políticas são as críticas que causam maiores perplexidades de um lado a judicialização da política e que não é um fenômeno só do Brasil há um pensador professor diretor constitucional do Canadá que fez um levantamento de mais de 100 tribunais constitucionais no planeta e ele constata que a judicialização da política é um fenômeno que de fato existe basta pensar a eleição americana Al Gore contra Bush e que foi decidida pela Suprema Corte americana então a judicialização agora no Brasil ela ganha contornos perigosos de um lado governos que tentam desqualificar a Suprema Corte como foi em Portugal e agora no Brasil com a série em primeiro lugar de medidas inconstitucionais vejam aqui recentemente que a gente foram diversas uma delas o Supremo teve que dizer que os municípios e os estados tem autonomia para trabalhar com a sua política de vacinação até porque a Constituição estabelece que a gestão do SUS é do município e o Supremo foi chamado para falar sobre isso sobre aquela questão de que o não medida provisória de que covid não acarreta doença ocupacional o Supremo foi chamado a corrigir isso quer dizer que se o cidadão está lá e contrai tuberculose o enfermeiro o médico que está ali dois anos atendendo pessoas em UTI contrai uma doença qualquer é doença ocupacional e covid que é uma doença perigosíssima tantos morreram não é doença ocupacional então isso teria que ser corrigido então esse tipo de medida acaba levando o Supremo Tribunal Federal a ter que decidir porque não cabe o chamado non-liqué desde o Código Civil do Napoleão o juiz tem que enfrentar os temas que são postos para julgar e eu fui investigar dar uma lida sobre isso pesquisar encontrei um artigo muito interessante para não dizer outras palavras que não cabem num debate tão precioso quanto esse é um informativo uma mídia chamada Gazeta do Povo parece não sei não aprofundei só li esse artigo que é um jornal não parece conservador o texto é subscrito por um membro do Ministério Público Federal a manchete não sei se a manchete é do ilustre procurador ou é do próprio jornal porque o STF é tão parcial contra Bolsonaro é o tipo da matéria e o o cidadão discorre tem hora que ele diz que o tribunal interfere porque a de esquerda tem posição militante e belicosa na outra passagem ele diz os tribunais constitucionais referindo-se a todos não protegem as constituições mas beneficiam pessoas poderosas que são agraciadas com as instituições são posições não tem um um só uma só decisão do Supremo Tribunal Federal analisada criticamente dizendo olha esta posição aqui confronta com a jurisprudência anterior nada disso então é a crítica pela crítica em matérias de costumes e questões criminais aí nós temos algumas decisões e eu vou referir a elas aquelas que envolvem dogmas religiosas por exemplo são temas sensíveis difíceis mas que o Supremo tem que enfrentar e tem enfrentado questões criminais em que há um certo aplauso midiático a juízes inquisidores e demonização do STF quando enfrenta temas com o devido processo legal então as críticas ao Supremo e eu tenho divergências em muitas decisões do Supremo Tribunal Federal eu e tantos outros na academia muita gente escreve publica livros mas dentro do espaço democrático até porque eu sou juiz qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal qualquer que seja ela que afete a minha jurisdição eu tenho que fazer cumprir cumprir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal porque esse é o Estado Democrático de direito na qual eu estou vinculado e é a Constituição que quanto a uma imposta jurei defender eu os advogados os membros do Ministério Público então a autoridade do Supremo Tribunal Federal da decisão está baseada no texto constitucional vejam as interpretações econômicas do direito que tem muitas críticas a serem feitas ao Supremo Tribunal Federal críticas dentro do espaço jurídico o discurso da defesa da geração de empregos do crescimento econômico por exemplo Rubem Casara um grande magistrado da Justiça Comum do Rio de Janeiro um livro precioso ele escreve sobre isso que faz com que desapareça a perspectiva de reduzir as desigualdades enquanto a liberdade passa a ser entendida como a liberdade para ampliar condições de acumulação de capital e geração de lucros que a gente poderia pontuar aqui por exemplo duas decisões do STF eu tenho até aqui recebi hoje temas de repercussão geral que vinculam os juízes equiparação entre remuneração de empresa tomadora de serviço e empregados de empresa contratada competência da fere o princípio da liberdade do Supremo fere o princípio da liberdade de iniciativa por certo o Supremo deve ter ponderado que outros princípios que estavam em causa como o princípio da igualdade com o artigo 7 que estabelece que o direito do trabalho deve ser um direito infiere ou seja que ele vise a constituição no artigo 7 diz que ela deve ser interpretada na perspectiva da melhoria de vida dos trabalhadores o Supremo pode ter feito mas optou pela perspectiva econômica os casos o caso da competência da justiça do trabalho para julgar por exemplo o pré-contrato matéria que a jurisprudência nossa era pacífica o pré-contrato já é matéria de direito de trabalho a gente estudou isso a vida inteira e é uma jurisprudência da justiça especializada consagrada ao longo dos anos o Supremo agora diz que somos incompetentes a questão da dos planos de previdência privada que nós temos uma jurisprudência consagrada já formada há mais de 40 anos agora também o Supremo diz que é incompetência da justiça do trabalho então existem críticas mas é no debate acadêmico como esse se pode contribuir para o aprimoramento e quem sabe mais tarde haver até uma mudança em alguns pontos da própria jurisprudência do Supremo que isso faz parte às vezes tem posições consagradas na jurisprudência que mudam e para alguns melhorou para outros não tanto as críticas que ferem a autonomia do STF e do Estado Democrático de Direito é que não devem ser do meu ponto de vista toleradas devem ser repudiadas por todos os operadores de direito e pela sociedade civil porque qual é a alternativa desses críticos que não estão falando de direito como queriam alguns aí a invasão do STF a ameaça a integridade física dos ministros e de suas famílias a quebra da democracia talvez o retorno do artigo 6º do AI-5 a mais draconiana legislação autoritária que toda a história republicana e o artigo 6º do AI-5 suspendeu as garantias dos juízes aposentou ameaçou caçou o ministro do STF fechou o sindicato censurou jornais filmes tv proibiu eleições para presidente governador prefeito é essa a democracia e o que é mais engraçado porque muita gente veicula fake news dizendo que é a liberdade quando você vai olhar o primeiro considerando do AI-5 está lá considerando a democracia e a liberdade que aí manda fechar o Supremo manda fechar não ter eleições não é essa a liberdade que o Estado Democrático de Direito de hoje aspira então os tribunais não estão imunes a críticas mas é preciso também que essas críticas sejam adequadas respeitosas dentro do princípio inclusive reutilizando aqui as palavras do meu colega que falou antes a fraternidade perpassando o meio jurídico qual o papel da Constituição e do STF no Estado Democrático de Direito para afunilhar e examinar algumas decisões do STF qual é o papel da Constituição primeiro rapidinho eu pergunto o que é a Constituição muitas respostas para isso eu acho que todos aqui tem uma resposta sobre o que é a Constituição eu preferi resgatar o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem da França de 1789 da Revolução Francesa atualizando tá lá são poucos artigos mas o 16 diz a Constituição significa direitos fundamentais e separação dos poderes logo no Estado Democrático de Direito atualizando essa linguagem significa direitos fundamentais e separação dos poderes que são as conquistas do iluminismo que foram traduzidas na Declaração de Direitos de 1789 vale dizer a Constituição é o instrumento que garante no Estado Democrático direito a garantir dos direitos fundamentais das pessoas perante o Estado dos poderes públicos para que serve a Constituição então no regime democrático funciona a regra da vontade da maioria e é saudável que seja assim e deve ser respeitada a vontade da maioria mas há sempre o risco dessa maioria fortuita de ocasião maioria política conjuntural corromper o sistema basta que como diz Jorge Ruiz Novaes o executivo e o parlamento se unam e resolvam editar leis que retirem direitos que não podem ser retirados da Constituição daí que a Constituição Federal nesses casos limita o poder da maioria ela é contra a majoritária o Jorge Ruiz Novaes na sua tese doutorado publicou um livro maravilhoso direitos fundamentais são trunfos contra a maioria contra as maiorias então é esse o papel da Constituição preservar o Estado Democrático de Direito e como é que se assegura a supremacia da Constituição e o Estado Democrático de Direito sobre os poderes públicos sobre o parlamento executivo só há uma saída no Estado Democrático de Direito na separação dos poderes a resposta é através de um poder judicial independente através da justiça constitucional entre nós o Supremo Tribunal Federal então arrumando aqui doutor Alain estou olhando já aqui o tempo para os desafios contemporâneos da justiça constitucional é claro que nós vivemos hoje sob uma nova interpretação constitucional que a doutrina chamou de pós-positivista por quê? porque com a teoria dos princípios ganhando corpo nessas novas constituições que protegem direitos fundamentais o pós-positivismo se pretendeu uma nova teoria do direito a teoria das fontes do direito pois os princípios que antes estavam depois dos costumes na interpretação da lei e da constituição de última fonte portanto de interpretação ele migra para o ápice da constituição em matéria de interpretação e os princípios vão ser nas palavras de Paulo Bonavides o oxigênio das modernas constituições porém como já referi as preocupações com a aplicação de princípios elas acarretam muitas críticas à chamada invasão de espaços reservados para o poder legislativo e como é que esses espaços são invadidos nas chamadas decisões aditivas por exemplo que são decisões proferidas pelos tribunais constitucionais em matérias de competência exclusiva das cortes constitucionais do Supremo Tribunal Federal nas chamadas ADI ação direta de constitucionalidade nas ações diretas de constitucionalidade nas ações diretas por omissão nas ações de descumprimento de preceito fundamental que são ações de competência exclusiva no Brasil do Supremo Tribunal Federal então há uma nova técnica de julgamento dessas ações que no sistema atual tem sido adotada largamente na qual os tribunais constitucionais nessas decisões eles não julgam só não procuram saber se a norma é inconstitucional ele busca na verdade ocupar os espaços vazios da norma que muitas vezes propositadamente deixam de ser preenchidas e aí muitas vezes julga-se como técnica de julgamento julgamento conforme a constituição outras vezes declara-se a inconstitucionalidade da norma sem redução de preços e são diversas essas essas novas técnicas que o tribunal tem utilizado para enfrentar temas difíceis e aí sim atrai uma imensa discussão tem um artigo recente de pouco tempo do jurista Ives Zicandra em que ele defende que o tribunal constitucional é um legislador negativo ou seja a tarefa é binária a lei ou é inconstitucional ou é constitucional a data vêmia do grande professor essa teoria está superada em toda a Europa e no Brasil os tribunais hoje eles interpretam e dão novo sentido a norma inconstitucional preenche espaços vazios e eu trago aqui doutor Alonso para rumando para o final da minha intervenção três decisões emblemáticas recentes do Supremo Tribunal Federal a DPF 132 processo foi relatado pelo ministro Carlos Ares de Brito que foi conferido interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil no qual se discutia direitos que pessoas que tinham que tinham relações ou uniões homoafetivas e que pretendiam ter direitos a alguns benefícios do Estado do Rio de Janeiro eram servidores públicos então o Supremo reconheceu as uniões homoafetivas como instituto jurídico e entendeu que a disposição ela violava a Constituição por omissão e por discriminação por orientação sexual tanto que o ministro aduz que o artigo 226 do artigo 3º do Código Civil ele não exclui quando ele fala homem e mulher mas ele não exclui outras relações e aí a norma foi complementada com esta decisão e causou aí alguns debates porém na DPF 54 2012 talvez tenha havido manifestações na porta do Supremo Tribunal Federal que autorizou a prática de aborto em casos de fetos anencefálicos exclusão de ilicitude não prevista no artigo 128 um tema proposto por um sindicato de servidores de saúde entendendo que violava direitos fundamentais da mulher de ser obrigada a ter o filho já sabendo que não poderia o feto nascer com vida essa matéria mobilizou muita gente o advogado do caso foi o ministro o atual ministro Barroso e o Supremo entendeu que de fato a proteção nesse caso deveria ser dada sim a mulher e foi mais longe ao criar ao legislar aí sim legislador positivo porque o Supremo criou uma espécie de inciso 3 do artigo 128 do Código Penal uma nova excludente de ilicitude porque os dois outros os dois primeiros todos nós sabemos o primeiro é que o aborto não é criminalizado quando a mulher a gestante pode morrer constatado com perícia médica e tal que pode a mulher pode realmente vir a falecer então é autorizado o aborto depois o inciso 2 que houve também na época que a lei passou a lei é recente o inciso 2 trabalha com estupro o estupro no caso de gestação decorrente de estupro a interrupção da gravidez não é crime se for menor deve ser autorizado pelo pai mas de todo modo isso aí era legislado agora veio o Supremo e autoriza a prática como um legislador positivo e o mais talvez o mais emblemático dessas grandes decisões recentes do Supremo Tribunal Federal talvez tenha sido a ADI por omissão que é grafada como ADO de 26 número 26 2019 também muito conhecida muito discutida na qual se definiu que o disposto na lei 7.716 de 89 que tipifica o crime de racismo é aplicável para a tipificação dos crimes de homofobia e transfobia e o o artigo invocado que é o artigo 41 da Constituição Federal ele estabelece que a lei punirá qualquer discriminação atentatórias a direitos e garantias fundamentais então todas essas todas essas violações seja contra minorias é obrigação do Congresso legislar e estabelecer que há leis que punam essas ações que violem direitos fundamentais dessas minorias como foi o caso dos crimes praticados no caso de homofobia e transfobia essa talvez tenha sido dessas decisões aditivas a mais difícil porque logo em seguida a Constituição estabelece que antes um pouco no artigo 34 no inciso 34 do artigo 5 da Constituição o princípio de que não há o princípio da reserva legal não há crime sem lei anterior que o que o defina na doutrina estrangeira por exemplo Jorge Miranda sustenta que as sentenças aditivas elas estão fora do alcance das normas penais ou seja não se poderia ir além do princípio da reserva legal então há dissenso doutrinário quanto ao ponto mas no voto no acórdão que eu recomendo a leitura a todos que tenham interesse no tema é um acórdão que tem 450 por aí 450 laudas o voto é do ministro Celso de Mello é exemplar tem 170 laudas ele invoca a a doutrina estrangeira os princípios fundamentais e a exigência de que o tribunal de que o legislador atue e cumpra e faça cumprir o disposto na Constituição Federal e mais o Supremo mesmo sendo criticado o Supremo deixou claro que aquela decisão valerá até que o Congresso Nacional é é é dite lei regulamentando a matéria mas são temas difíceis as questões que envolvem a fé que envolvem questões religiosas muito sensíveis para muitas pessoas no voto pertinente ao aborto decorrente de fetos anencefálicos o ministro Marco Aurélio coloca o Estado brasileiro é laico mas ele protege todas as religiões ou seja são temas que precisam ser mediados com votos muito bem construídos para não ferir sensibilidades não ferir crenças etc mas o Supremo Tribunal Federal tem o dever de em casos densos difíceis como esses enfrentar a matéria e enfrentar adequadamente na minha percepção em todos esses casos o Supremo agiu muito bem respeitando portanto as 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 posições contrárias algumas movidas por crenças pela fé que movem muita gente neste país então para encerrar doutor Alain devo dizer que a contraposição de ideias é própria das ciências notamente claro do direito mas nesse espaço dialético de seria desejável para o seu aprimoramento que nós os operadores do direito particularmente nas nossas intervenções críticas aos tribunais ao Supremo aos tribunais aos juízes se pautassem em argumentos fundamentados sem as banalizações que muitas vezes atraem holofotes mas não constroem nada antes compreendendo a grandeza dessas instituições na defesa dos postulados democráticos do Estado Democrático de Direito é isso muito obrigado doutor Pedro Inácio sempre a sua fala excelentes excelentes questionamentos estamos muito felizes em ouvi-lo daqui 21 horas e 28 minutos mas sempre atento que essas críticas podem ser construtivas para a democracia melhor nossos parabéns em nome da Mata 19 excelentes questionamentos excelente debate excelentes posições que você colocou enfrentando o tema tão delicado como esse e para não faltar tem um questionamento aqui só para a gente concluir os cinco minutinhos pedindo paciência ao nosso público a nossos que estão nos acompanhando também doutor Pedro aquele jurista Norberto Bóbio depois de muito estudar a democracia falou que concluiu assim no final dos seus trabalhos que a democracia seria como transparência o homem público deve ser transparente ok e comparando a atuação dos tribunais esse regime de transparência será que não levamos muito não levamos muito aberto essa transparência porque eu estou lhe dizendo isso porque nos Estados Unidos não tem essa transparência toda a Suprema Corte se reúne e eles debatem e dizem que eles se xingam lá dentro eles se é calorado mas não aparece para o público sai só a decisão final a decisão final foi essa parece que na França também é assim outros países da Europa também é assim mas o modelo brasileiro é o modelo da Constituição é claro que vossa excelência disse que temos que cumpri-la defender o Estado democrático de direito e entre eles a transparência nós adotamos esse sistema da transparência isso causa uma certa perplexidade porque ele o Supremo decide isso de uma forma ampla e tudo visualizável pelas redes sociais e tudo e isso leva a uma otimização como a doutora disse uma otimização de críticas e até críticas com ódio críticas de ódio que fazem o que os ministros ou juízes eles ficam e fiquem em estado de insegurança por exemplo o ministro não pode mais viajar o juiz não pode mais viajar ele é ofendido no avião ele é ofendido no lazer que ele possa fazer então o que você acha desse modelo brasileiro que adotou essa transparência em comparação ao modelo americano francês que os tribunais superiores se reservam o direito de preservarem as suas pessoas físicas e as suas apesar de estar reconhecendo que existe o debate existe lá dentro existe mas não passa para o público em geral para o povo vamos dizer assim para o povo o que é que o senhor considera? doutor Léo boa excelência só me entrega abacaxi sem descascar veja eu vejo com bons olhos e sempre vi a publicização das decisões judiciais não só a publicização são no processo no processo vi sempre agora quando nós estamos numa sociedade fragmentada dividida e quando a soma determinada parcela da sociedade movida muitas vezes por fake news então eu penso que a publicidade nos termos em que está sendo realizado ela traz algum perigo inclusive para não só para juízes promotores se eu sempre faço essa correlação se o ministro do supremo é ameaçado inclusive com o ex-deputado apareceu com armas e a constituição tem lá no artigo 44 salvo engano dizendo que constitui crime inafiançável ameaçar o sistema democrático e direito artigo 5º artigo 44 o cidadão com armas ameaçando o ministro o que será de nós da província o que será do juiz do interior se não houver o respeito aos postulados constitucionais respeito ao estado democrático de direito então é preciso reconstruir as bases sociais é é preciso reconfigurar novamente o tecido social talvez para que avancemos com rumo a uma sociedade melhor a sociedade fraterna como disse meu colega e respeitando os direitos fundamentais de todos das mulheres como disse com muita propriedade a doutora Vinícius a propósito disse o professor de emérito de Hallard marca Tuchnet ele escreveu um livro recentemente em que ele defende a existência de um novo quarto poder um poder instituído para a proteção da democracia olha que ele está nos Estados Unidos os chamados IPDs instituições de proteção da democracia porque a constituição da da África do Sul já teve balizamentos nesse sentido de proteção o Brasil tem também algumas coisas como esse dispositivo do artigo 5º que estabelece e constitui crime de organizações civis ou paramilitares que atentem contra a constituição e o Estado democrático de direito muita gente nem percebe sobre essa disposição a partir desse dispositivo que tem uma lei contra o crime organizado etc mas penso que a disposição constitucional vai mais além então penso que a publicidade eu tenho algumas reservas com isso realmente nos Estados Unidos ou na Alemanha ou em Portugal as pessoas não conhecem os ministros da Suprema Corte em Portugal são chamados de conselheiros juízes na Alemanha nos Estados Unidos não se conhecem então há uma certa preservação da 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 vida privada dessas pessoas no Brasil apesar de ser muito bom a publicidade mas é preciso encontrar um caminho intermediário talvez principalmente em um momento tão delicado como isso que mais de todos valeu doutor Pedro Inácio muito obrigado por esses esclarecimentos parabéns pela palestra excelentes questionamentos sempre é bom ouvir e aprender com excelência também agradecemos também a doutora Lenice e doutor Pedro agora em nome da matriz já encerrando esse binário da matriz 19 e também agradecer a todos que nos acompanharam até agora pelas redes sociais muito obrigado é a nossa gratidão eterna a vocês um abraço a todos uma feliz noite um bom amanhecer um bom amanhecer um abraço doutora Lenice doutor Pedro desmarcador Pedro Inácio um abraço muito obrigado pela oportunidade do debate acredito que doutor Alain vai ter que nos dar esta honra novamente porque algumas questões ainda mereciam ser discutidas e debatidas entre nós inclusive concordando com toda a sua fala e novamente agradecendo a matriz 19 a doutora Carolina Bertram presidente da matriz doutor Alain ao público que nos assistiu e até agora ficou meus alunos que eu já vi que estão alguns por aí o Davi que nos assessorou e dizer da minha alegria de poder privar de grupo tão seleto neste debate desta noite então muitíssimo obrigada estarei sempre à disposição um abraço prazer imenso prazer imenso Bernardo Denise boa noite a todos boa noite boa noite tchau 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 tchau